Minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje é dia de mais um provador aqui no canal e hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da collab da Riachuelo com a Prove que é uma marca que tem um estilo mais street style, com roupas bem confortáveis e também é uma marca que não possui gênero, então todas as peças são destinadas tanto para homens quanto para mulheres e hoje eu vou experimentar algumas peças dessa collab que está super bonita e mostrar pra vocês os detalhes e tudo mais, tá gente? Estou a guarda, já estou aqui com o primeiro lookinho, vocês vão amar, tem muita coisa bacana, tá? Vou deixar o link de todas as peças na descrição do vídeo, não esqueçam e não esqueçam também do nosso desconto lá na Riachuelo com o meu cupom, tá bom? Que eu vou deixar aqui na tela, que é uma combinação de letras e números com letras maiúsculas mas também vou deixar na descrição do vídeo, que aí é só você copiar e colar e jogar lá no campo cupom no site ou app da Riachuelo, que vai dar muito certo, tá amiga? Então, bora lá conhecer um pouquinho dessa coleção e ver o caimento das peças e tudo mais Ó gente, vamos lá então pro primeiro look Eu coloquei essa blusa aqui de moletom com capuz, ela é cropped, também tem elástico, ó, aqui na cintura coloquei o elástico pra dentro E essa calça aqui, também de moletom Esse tamanho aqui, gente, é o tamanho P, eu acho que ficou super bom Ela ficou justinha aqui embaixo na perna, que é onde eu acho que é mais interessante ela ficar pra modelagem É... pra não ficar escondendo tênis, né? Pra modelagem ficar mais confortável E em cima, ela ficou soltinha, tá vendo? Que eu acho que é como deve ser e até me surpreendeu bastante Que quando eu olhei no cabide, eu achei que seria uma peça que ia ficar grande, sabe? Justamente por, pela, aproveitar essa modelagem Que serve tanto pra homem quanto pra mulher, eu achei que ia ficar grande Mas não, ficou ótima E ela tem bolsinhos também, ó, gostei muito disso E sério, gente, vou falar pra vocês que eu amei esse lookinho Assim, sabe? Achei perfeito Achei que não fosse gostar Eu achei, inclusive, que eu ia ficar meio assim Porque são peças que eu não tenho muito costume de usar Porque tem mais esse street style Que não é... não faz muito parte do meu dia a dia Mas eu amei, menina Gostei, gostei, viu? E a qualidade do tecido também tá muito boa Tem detalhe aqui, ó Tá vendo? Com a marca da Prove Tem regulagem também na cintura, tá? Então você consegue deixar ela bem apertadinha E vestiu muito bem, gente Deixa eu mostrar um pouquinho aqui atrás Ó, comprimento também ficou muito bom E esse tênis aqui também É da coleção, viu, gente? Ele tem aqui na lateral Deixa eu mostrar aqui pra vocês A tagzinha, ó Da Prove Deixa eu virar aqui pra vocês verem, ó E aí, ó Dá um toquezinho super especial, tá vendo? Ele é baixinho, gente Mas eu achei a modelagem dele diferente, sabe? Eu já experimentei muitos tênis da Riachuela Até mesmo de outras lojas E achei realmente uma modelagem diferenciada, sabe? É diferente daquilo que eu tô acostumada Então gostei bastante Ele é bem confortável Peguei no meu tamanho mesmo 37, que é o tamanho que eu sempre uso E ficou muito bom Olha o lateral dele aqui, gente Com o A da marca Gostei muito, viu? E é isso aí Esse é o nosso primeiro lookinho Eu já amei Gente, olha esse daqui Que eu amei Assim, não sei se eu usaria ele Assim, só o top na rua Depende da ocasião De repente pra, né Não sei, ir no parque Fazer alguma coisa com o meu filho Eu usaria sim Mas eu amei Não sei explicar pra vocês Porque eu gostei muito dele Eu acho que o top vixo muito bem Ele é canelado, ó E a qualidade da malha é muito boa, tá? Ele é mais grossinho Eu tô com sutiã embaixo, gente Porque eu não quis ficar sem nada Quer ficar marcando Mas eu acho que ele ficou bem justinho também E amei, gente Esse detalhe aqui, menina Achei lindo Gente, como é bom A gente experimentar coisas Que saiam da nossa zona de conforto E a gente se enxergar De uma outra maneira, sabe? Meu Deus, eu amei Menina, eu amei, amiga Tenta Se você gostou, tenta Se de repente não é seu estilo Às vezes eu mostro coisas aqui Que não é exatamente o meu estilo Mas eu vou lá, tento E me surpreendo Tenta você também Porque, ó Fiquei apaixonada Essa calça aqui, gente Ela é uma calça de tactel Ela é bem esporte mesmo E aqui na lateral Ela tem Essa Esse detalhe aqui, né Escrito Acho que é a Prove É a marca, né A Prove Yourself E tem bolsinhos também, ó Bolsinhos Tem elástico na cintura Mas também tem amarração, né O que eu acho essencial Não basta ter só o elástico E aí dá pra você ajustar Entendeu? E também modelagem de jogger, ó O tênis é o mesmo E vai ser o mesmo Durante todo esse provador E eu tô experimentando a calça No tamanho P E o top no P também, viu, gente Amei Menina, tô me sentindo até fitness Com essa roupa Menina Viste muito bem, viu Agora eu vou botar a jaqueta Pra vocês verem Ó, gente Agora com a jaqueta Pra vocês verem como que fica Já vamos começar Dando aqui uma geral Ó A jaqueta Ela é o mesmo material Da calça, tá? Inclusive Elas fazem um conjunto Tá vendo aqui? O detalhe da mamba O detalhe da lateral da calça É um conjunto E você pode ir combinando Com esses tops aqui É Da própria coleção Ou até mesmo O top que você tem em casa Se quiser usar fechadinho Assim também, ó Então É, fica super legal A jaqueta É uma jaqueta corta-vento, tá, gente? Mas ela é forradinha Com tela Por dentro Achei a qualidade também Excelente Ela tem capuz também, ó Deixa eu puxar aqui Pra mostrar pra vocês Tem um capuzinho Essa jaqueta aqui Eu tô experimentando No tamanho PP Porque já no cabide Eu vi que a modelagem Era grande E o P Ia ficar muito grande Pra mim Então fui no PP E ficou perfeito Ficou perfeita Mostrei aqui Que tem bolsinhos, né? Na lateral E agora um visualzinho No geral, ó Uma olhadinha No visual geral E é isso aí, amei A combinação do preto Com o azul Também ficou bem legal, né? Acho que deu um contraste bacana Assim, pra usar Com a jaqueta, né? Ficou bem interessante Ó, gente Agora com a mesma calça Inclusive, né? Já vou ressaltando aí Que essa calça É super versátil, né? É... Você viu a infinidade de looks Que dá pra montar com ela Dá pra usar de várias maneiras Coloquei agora com esse moletom aqui Essa parte preta e branca Da coleção Gente, eu achei a parte mais linda Não sei se é porque eu gosto muito De preto e branco Mas a estampa também tá incrível Eu gostei muito, assim Desse... Dessa estampa Meio... Meio arte, sabe? Achei super interessante Tem uns corações Uma coisa assim Meio desconstruída Achei bem legal Esse moletom cropped Ele vestiu muito bem, gente Ele fica no estilo, assim Que eu nunca consegui Deixar nenhum moletom ficar Ó, ficar com essa partezinha aqui Ó, bem levantadinha Mostrando um pouquinho Da barriga Então fica super legal Aí ele tem aqui Capuz também, ó Deixa eu levantar o capuz Pra vocês verem Vamos tentar aqui, ó Sem ficar descabelada Vai ser impossível, amiga Mas dá pra ter uma noção Já aí, né? Vestiu muito bem, gente Esse moletom Ele é tamanho T, tá? E acho que pra mim É o tamanho perfeito Ele ficou justinho na manga Mas ficou soltinho aqui Eu adorei Acho que com calçadinhos também Fica super legal Inclusive na coleção Tem calçadinhos Já vou mostrar pra vocês E por dentro, gente Ele não é flanelado Nem nada do tipo Mas ele é um moletom grosso, sabe? É um moletom bom E aqui no capuz Eu achei legal Que teve todo um cuidado, ó De forrar Essa parte de fora Aqui do capuz Tá vendo? Eles não deixaram Com o acabamento Igual a parte de dentro Do tecido Teve um cuidado aqui E a gente ama Essas coisas, né, gente? Até porque coleção especial A gente quer ver Algo diferente Quer ver uma qualidade Diferente E essa coleção Até agora Não deixou nada A desejar pra mim Gente, mais uma vez Estamos com aquela calça Que eu falei Que é super versátil, né? Combina com tudo E agora Eu coloquei Esse top Aqui Que é lindinho Também, gente Esse aqui, menina Segura bem O peito, viu? Ele fica super justinho Ele tem bastante Elastano E o tecido dele, gente É tecido de top Tipo de academia Mesmo, sabe? Então é bem respirável Deixa bem confortável E coloquei Essa corta-vento Aqui, ó Também nessa estampa Preta e branca Que eu falei pra vocês, né? Que eu amei Foi a minha parte Favorita da coleção Essa corta-vento Ela também tem a tela, ó Por dentro Super bem acabada Bolsinhos aqui, ó Na lateral E o bolsinho dela Tem zíper, ó Bem legal, né? Super interessante E um cuidado Que, às vezes A gente não vê Em algumas peças, né? Eu acho interessante Você quer guardar alguma coisa? Sei lá, né? Fica bem seguro aqui E é linda também Além de tudo Temos o capuz aqui Que tem em todas, ó Capuzinho Você fica aqui, ó Bem protegido E super estiloso Eu adorei, gente Combinou super bem com a calça Como eu falei, né? Essa calça é muito versátil Com o tênis também, ó Agora que eu percebi Tudo preto e branco, gente Olha que lookinho lindo Adorei Super style, né? E, gente Bora pro nosso último lookito Agora, pra finalizar Vamos nesse lookinho aqui Todo jeans Que tá super estiloso, né? Aqui Ele tem uma estampa, né? Digamos assim Com o nome da marca Prove Yourself Aqui coloquei com o top Aquele top que eu coloquei No look anterior E a calça Era um negócio que Eu tava nem dúvida, assim No jeans Como que ia ficar, gente Por quê? Porque é uma marca sem gênero Esse jeans aqui Ele é feito tanto pra mulher Quanto pra homem O que acontece com esse tipo de peça? Corpos de homens e mulheres São corpos diferentes Principalmente quando o quesito é jeans Que, às vezes, a gente já sofre tanto pra achar um jeans Mesmo sendo uma modelagem totalmente feminina, né? E aí, menina, não deu outra Olha isso Ele ficou aqui, ó Super largão na cintura Tá vendo? Coisa que eu teria que fazer, assim Uma boa de uma pencezinha Que dá uma boa apertada Mas nas pernas Eu achei que ele ficou bom Sabe? Ele tem uma modelagem reta Ficou super legal, assim Se tivesse apertado na cintura Eu acho que seria nota 10 Mas, enfim, gente É isso Não tem como ter tudo, né? A jaqueta, gente É tamanho P Se eu fosse comprar Eu compraria PP Porque ficou bem grandona Tá vendo? Apesar dela já ter uma modelagem Mais solta Mais larga Eu acho que a PP Teria ficado Bem melhor pra mim, tá? Agora a calça Vamos lá, gente Ela é cintura alta Que tá caindo mesmo, tá? Porque tá folgada Que é tamanho 38 A 36 eu acho que não ficaria boa Mas também pode ser um caso A se pensar Não tenho certeza, né? Porque não experimentei E coloquei com o tênis Esse tênis preto e branco Que é da coleção também E é isso aí, gente A jaqueta jeans é super bonita Inclusive também super bem acabada Tem bolsinhos Aqui também, ó São bolsinhos de verdade Não são bolsos fake Gostei muito da jaqueta Mas acho que a calça deixou um pouquinho A desejar E é isso aí, gente Terminamos o nosso provador Espero muitíssimo Que vocês tenham gostado Desse vídeo Fiz esse provador, gente Pra que eu saia um pouco Também da minha zona de conforto Porque como falei pra vocês São peças que não estão dentro Do que eu costumo usar Mas, particularmente Eu amei tudo De verdade, assim As peças de moletom Principalmente Eu fiquei apaixonada Me surpreendeu muito De uma forma muito positiva Inclusive queria pelo menos Um buquinho Dessa coleção Sabe? Pra usar, assim No meu dia a dia Eu acho que Me traria outras opções Ampliarei meus horizontes Assim Na questão de moda Mas, enfim, gente É isso O meu cupom Tá aqui na descrição do vídeo Vocês podem utilizar Em todas as compras No site aplicativo Da Riachuelo E é isso Qualquer dúvida Me chamem Link de todas as peças Também na descrição do vídeo E fico por aqui Beijo enorme pra vocês Até o próximo vídeo Tchau, tchau